E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender, passo a passo, como cancelar a sua assinatura do YouTube Premium, que é aquela assinatura no qual a gente tem acesso ao Music, o YouTube Music, onde a gente tem o Music Premium, onde a gente consegue, por exemplo, assistir em segundo plano, o YouTube a gente pode também assistir em segundo plano, não tem anúncios, então fica bem melhor para a gente assistir um vídeo longo, ou até mesmo para ouvir música no YouTube, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como você faz para cancelar essa assinatura, facinho, tá, galera? Primeira coisa que você vai fazer é abrir normalmente o YouTube, e quando você abre o YouTube, ele está ali no explorar, né, no início. A gente vai clicar ali no nosso ícone de perfil, tá? Ele está aqui em cima, a nossa foto, você vai clicar nele, ele vai abrir essa barra aqui, padrão do YouTube, né, menu do YouTube, a gente tem a conta que está selecionada, aqui você percebe que eu tenho o YouTube Premium. embaixo do YouTube Premium, a gente tem as compras e assinaturas. Então, a gente vai entrar nessa opção, compras e assinaturas, aqui ele vai ter basicamente a assinatura atual que você tem, você pode fazer um upgrade para a sua atual assinatura, ele te informa o valor, etc. Você vai clicar aqui, ó, nesse íconezinho, de seta para direita, ele abre uma tela já com a descrição do seu valor, né, qual que vai ser o seu próximo faturamento, qual o cartão que está sendo faturado, etc., e você vai clicar aqui no botão desativar. Aí, antes de cancelar, você sabia que você pode fazer uma pausa, então, ele te informa que você pode só pausar a assinatura ao invés de cancelar, que é uma pausa, assim, por até seis meses, né, podendo retornar dentro desse prazo, mas a gente clica ali em continuar com cancelamento. Agora, ele tem uma descriçãozinha também dos benefícios que você vai perder. Ele informa que eu assisti em segundo plano mais de três horas e assisti 140 horas de YouTube sem anúncios. Então, aqui ele fala dos benefícios que eu não utilizei, não fiz download de vídeo nem nada, e também não utilizei o YouTube Music. Então, eu vou clicar aqui em próxima. Ele vai te perguntar o motivo de você estar fazendo cancelamento. Vou clicar não use os benefícios. E essa é a última confirmação que você vai ter antes do cancelamento. Então, se você tem certeza que você quer cancelar, você clica no ícone cancelar premium, tá? É... Basicamente, o tutorial é esse. Então, quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!